Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Brasil e China, parceiros no desenvolvimento social. Delegação chinesa está no Brasil acompanhando de perto o programa voltado à primeira infância. Os cuidados dos primeiros anos de vida ajudam no desenvolvimento das habilidades dos pequenos que podem mudar o futuro. O programa Criança Feliz, que completou um ano em outubro, promove visitas domiciliares que dão apoio às famílias que mais precisam. Nesta quarta-feira, a delegação chinesa foi recebida no Palácio da Alvorada pela primeira-dama Marcela Temer. Os dois países são parceiros e trocaram experiências na área social. A primeira infância é um tema que une os países porque trata do futuro de uma nação. E hoje, na reunião, nós tivemos uma demonstração disso. Brasil e China se unindo em prol do desenvolvimento infantil e na primeira infância. O Criança Feliz integra ações nas áreas da saúde, assistência social, cultura, educação e garantia de direitos. Até 2018, o governo pretende atender cerca de 4 milhões de crianças. Nesse momento, devemos ter mais de 900 municípios já com visitação domiciliar acontecendo. Vamos chegar ao final do ano com em torno de 1.200 municípios com visitação domiciliar. E o ano que vem, a maioria dos municípios e a maioria das famílias do Bolsa Família vão estar sendo acompanhadas em casa. Os seus filhos pequenos vão estar sendo acompanhados em casa. E o presidente Michel Temer assinou o decreto que traz novidades para o sistema de transplante de órgãos. De acordo com o texto publicado hoje no Diário Oficial da União, o papel dos familiares de um possível doador é fortalecido. Entre as novidades do decreto está a retirada da obrigação de um neurologista diagnosticar a morte para que o transplante seja feito. Além disso, o decreto aumenta o prazo de validade das autorizações dos estabelecimentos de saúde e equipes de transplantes no Brasil. Antes eram dois anos, agora serão quatro. Também entrou no documento a determinação para que a Força Aérea Brasileira deixe um avião de sobreaviso para o transporte de órgãos. Eu fico muito honrado pela oportunidade de ter assinado esse decreto e tenho absoluta convicção de que ele produzirá os melhores efeitos. Hoje o aproveitamento dos órgãos não é tão intenso como deveria ser. E eu penso que este ato vai incentivar exatamente a utilização desses órgãos para serem transplantados. Amanhã, dia 20, a partir das 10 horas da manhã, os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio vão poder saber o local da realização das provas em 5 e 12 de novembro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, vai liberar a consulta ao cartão de confirmação da inscrição. O documento informa a data, hora e local das provas, a opção de língua estrangeira e os atendimentos específicos caso tenham sido solicitados. O cartão pode ser consultado pela página do participante ou pelo aplicativo do Enem. Para acessar o cartão, basta fornecer o número do CPF e a senha cadastrada na inscrição. Há 20 anos, a telefonia fixa era o foco da Política Nacional de Telecomunicações. De lá para cá, muita coisa mudou. Surgiram novas tecnologias e os antigos telefones perderam espaço para os meios digitais e a internet. Pensando nessas transformações tecnológicas, o governo decidiu atualizar a política para o setor. A principal meta agora é levar a internet de alta velocidade a todo o país. E a população pode opinar sobre a nova política em uma consulta pública. A modernização da política de telecomunicações, anunciada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Comunicações e Inovações, pretende alinhar a legislação com avanços tecnológicos e universalizar o acesso à internet de banda larga. Para isso, o governo vai ouvir a sociedade, o setor produtivo e as comunidades científica e acadêmica. O objetivo do governo é levar fibra ótica a 40% dos municípios restantes, onde não há conectividade com a internet e melhorar os serviços de telecomunicação e rádio difusão no país. 60% do Brasil, dos brasileiros, já tem esse acesso. Isso é extraordinário, não é? E num momento em que a gente sabe que nós vamos avançar muito, seja com satélites, seja com os táxis, com os novos investimentos, com essa consulta pública. Com a nova política de telecomunicações, o governo pretende também redefinir o uso dos recursos de algumas fontes de financiamento, como o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Existe um fundo de universalização que não se presta a nenhum projeto hoje em dia, porque ele só existe, só tem disponibilidade para a universalização do serviço público de telefonia fixa comutada, que é um serviço que já está universalizado. Então ele precisa ser refeito. Esse fundo de universalização, ele tem que servir para o investimento, para o subsídio, para projetos de investimento em infraestrutura. Além de modernizar o sistema, a ideia é aumentar a competitividade entre as empresas, para que o consumidor pague menos pelos serviços. Hoje, no modelo de autorização, no modelo que existe para a banda larga no Brasil, nós temos mais de 6 mil empresas prestando serviço no Brasil todo. E são as grandes companhias, os grandes grupos econômicos, mas também são empresas locais. Então, essa facilidade que esse modelo novo vai permitir, permitirá que no interior do país surjam empresas pequenas, apoiados pelas políticas de apoio que será dado para elas, para que elas possam promover a internet e a banda larga nos rincões do país. Por um período de 30 dias, a população pode fazer sugestões sobre a proposta para o decreto que atualiza a política de telecomunicações. Para participar da consulta pública, basta acessar a página www.mctic.gov.br. Alface, batata e cebola foram as hortaliças mais baratas nas principais ceasas do país no mês de setembro. Os dados estão no Boletim Hortigrangeiro da Conab, divulgado nesta quinta-feira. A batata continua sendo destaque graças à oferta. As maiores quedas ocorreram em Goiânia, Recife e Curitiba. No caso do alface, que também teve queda em todos os mercados analisados, o preço recuou mais de 30% nas ceasas de Goiânia e Recife. A razão, segundo a Conab, foi a boa oferta no mês de setembro, enquanto a demanda foi menor na maioria das centrais. Já a cebola, que baixou 17% de preço em Brasília e 15% em Vitória e Espírito Santo, tem apresentado quedas sistemáticas de preço. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho